O dia amanheceu tão simples e eu nem sei porquê A lua de picaça não quer mais aparecer O sol já não esquenta como deveria ser E eu sozinho nessa casa Tentando entender porque se for Te espero Te espero E se você quiser Vem A porta sempre tá aberta pra você Mas se você tiver Bem Eu posso tentar entender Por que não tá aqui Mas fecha a porta antes de você partir O dia amanheceu tão simples e eu nem sei porquê A lua de picaça não quer mais aparecer O sol já não esquenta como deveria ser E eu sozinho E eu sozinho nessa casa Tentando entender Tentando entender Mas se você quiser Mas se você quiser Vem A porta sempre tá aberta pra você Mas se você quiser Mas se você quiser Vem Eu posso tentar entender Por que não tá aqui Mas se você quiser Mas se você quiser Mas se você quiser Ah, ah, ah